A Polícia Militar realizou uma operação ontem, intitulada Rede Elétrica. O foco tem sido em algumas matérias que a gente tem feito aqui no programa Linha Verdade. Relação de empresas, de lojas, que têm fios elétricos furtados, entre outras coisas mais. O pessoal furta, claro que o objetivo é usar drogas, geralmente, e revende isso em alguns locais, que são os locais de receptação. O Coronel Sartor nos recebe nesta tarde para a gente atualizar esta informação. Coronel, é a primeira vez que a polícia faz esse tipo de operação de forma efetiva ou não? Então, Beto, a Polícia Militar aqui de Criciúme e da região já vem percebendo essa situação dos furtos, que vem perturbando um pouco a sociedade, isso nos causa preocupação e, com base nisso, foram descadeadas várias operações, várias frentes de trabalho, por conta da Polícia Militar e outras instituições parceiras, buscando resolver esse problema que já foi batido, inclusive, aqui na RTV, do problema que são os furtos e tudo aquilo que permeia, o tráfico, o uso, a receptação. E, com base nisso, não é a primeira vez que a Polícia Militar organiza essa operação, desencadeia essa operação. A gente vê em outras oportunidades também essas fiscalizações nos ferros velhos. Aqueles formais, aqueles que possuem CNPJ e também aqueles informais que muitas vezes compram a sucata e acabam revendendo, inclusive, livre de impostos, sem o seu CNPJ estar legalmente constituído. Com base nisso, a Polícia Militar convidou outras instituições para se fazerem presentes, que vieram também a Defesa Civil do Município, a Receita do Município também, bem como a Selesc e também o pessoal da telefonia, que tem tido alguns prejuízos nesses furtos que vêm acontecendo. Após o levantamento da Agência de Inteligência da Polícia Militar, de pontos que poderiam estar receptando esses fios, esse material que era furtado, foram vários grupos para esses pontos simultaneamente, dois grupos para abordar esses pontos e foram conseguidos fiscalizar sete desses estabelecimentos, sendo que em três deles foram constatados objetos de procedência duvidosa, provavelmente oriundos de furto, identificados inclusive pelos funcionários da Selesc como materiais utilizados por eles, bem como pela telefonia também desses materiais utilizados por eles. foram conduzidos para a delegacia, um responsável por cada estabelecimento e o material também foi apreendido ali, mais de 40 quilos de metais de fios que foram retirados. Na verdade, coronel, existe aí dois perfis, o perfil do ladrão, que eu chamo de amigo do alheio, o cara vai lá e ele acha que vou furtar só um metro de fio, dois metros de fios, enfim, vou vender, vou usar a minha droga, mas tem uma consequência bem abrangente, né? É, exatamente. Apesar de ser um crime que não envolve ameaça, não envolve violência, não envolve emprego de armas, não tem aquele trauma para a pessoa, o que já é muito bom para a segurança pública, porque nós conseguimos nos preocupar, a gente não precisa se preocupar com os indicadores mais violentos, porque estão em níveis excepcionais aqui na região. Então, conseguimos nos ater aos crimes contra o patrimônio único e exclusivamente. Só que o furto não é aquele pequeno ato, envolve um transtorno muito grande para a sociedade. É a causa da sensação de insegurança, daqui a pouco é o patrimônio que a pessoa levou tempo de trabalho e ainda continua pagando muitas vezes por aquele bem. Às vezes, numa empresa, daqui a pouco, uma máquina que fica parada, o custo que é aquela máquina parada, o prejuízo que dá para a empresa, um freezer, por exemplo, estragar daqui a pouco um freezer de um supermercado, uma geladeira, os quilos de carnes e alimentos que são desperdiçados. Então, o prejuízo é muito mais do que aquele simples um metro de fio, aquele simples dois metros de fio. Então, tem muita coisa que tangencia esse tipo de delito. Alguns bairros mapeados, o foco continua nesses bairros, a polícia volta em outros locais, claro que a gente não pode aqui também entregar toda a situação. Essa operação foi desencadeada basicamente em duas grandes regiões, a grande região do Pinheirinho e a grande região da Próspera, sendo que dois desses pontos que foram constatados objetos de procedência duvidosa foram no Grande Pinheirinho, um na Avenida dos Italianos e outro no bairro Boa Vista e o outro aqui na região da Grande Próspera também. Nós mapeamos já em outras oportunidades, inclusive fizemos outras operações em outros bairros, na região do São Luís, aqui também na região da Grande Próspera e na região do Grande Pinheirinho, Santa Luzia teve fiscalização também. Então a gente continua acompanhando a movimentação para que a gente consiga estar sempre um passo à frente. Para terminar, coronel, penalidade para quem furta e para quem compra? A penalidade do furto é um pouco mais branda, um pouco mais tênua, já falamos sobre isso inclusive aqui na TV, que aquele eterno prende e solta por conta da legislação, aquele número gigantesco de reincidências específicas, porque aquele cidadão já foi preso 10, 15, 20, 30, 50 vezes pela polícia militar e continua solto, tendo em vista a pena muito branda e também o início de regime. Já o crime de receptação, ele é um pouco mais pesado, a pena é um pouco mais severa e certamente se condenado vai puxar um pouco de cadeia. Obrigado, muito obrigado pelo atendimento aqui no batalhão da polícia militar no Jardim Maristela. A polícia está na rua, olha aí, roubou, vai preso, tem uma penalidade, agora quem compra o receptador tem uma pena maior, porque se não tiver quem compre, não vai ter quem furte, quem roube também, isso é claro. As imagens são de Jean Kleber e eu sou o Beto Silva para o Linha Verdade.